Salve galera, está começando mais um Conversa de Gueto. Hoje estamos aqui no bairro de Itapuã, mas não viemos passar uma tarde Itapuã e nem falar de amor em Itapuã. Viemos contar a história do cantor Peguia, então vem com a gente porque a conversa é de gueto. Se acabar, se tá, se tá, be, se tá, se tá, me acabar, se tá, se tá, be. Peguia, seja bem-vindo ao Conversa de Gueto. Máximo, irmão, galera do Gueto, esse é o site, brother. É um prazer ter você aqui. Peguia que canta o gênero de trap, né? E que tem como carro-chefe agora a música MOLOB, fala um pouco dessa rotina e tal. E eu queria que você explicasse um pouco a ideia dessa música, que é uma mistura de trap com reggae, né? Como é que funcionou essa mistura? Pô, irmão, aí foi a necessidade de sair do previsível, né? Minhas músicas, elas têm aquele ritmo mais sensual, o bebe de diversas fontes. Eu tento sempre imprimir aquilo que foi minha influência durante toda a minha vida, sabe? Naquele momento ali eu tava vivendo aquela correria inteira. E nada melhor do que o reggae pra trazer um pouco dessa onda de protesto também, né? Que eu tava consumindo bastante, que é o ritmo gostoso. E falei, essa mistura, eu não estou indo junto com o Nery, meu produtor, Máximo Lido. A gente achou que rolaria bastante essa combinação, né? E aí tentamos trazer essa mensagem da rotina, do dia a dia, daquilo que é no amor e daquilo que não é também, sabe? No lobby, quero viver bem como se tudo fosse um hobby. Ela me vê com essa cara e acha que é no lobby. Deixa acostado esses papos de golpe. Acorda com os otários que eles mesmos se focam. Quais são as dificuldades que você enfrenta sendo uma música independente? Não, acho que nem só eu. Acho assim que todo música independente, principalmente em Salvador, né? Bahia, acho que no Nordeste inteiro, né? Que é algo curioso até. Eu costumo conversar sempre com os amigos. Pra mim, Bahia é vício da música. Qualquer lugar do mundo, do planeta. Só que curiosamente, eu acho que a gente passa, tipo, mais... Como é que fosse dizer? Mais percalce do que o necessário. Eu acredito que todo música independente mata 10 leões por dia. E falando de mim, né? Que é o meu caso. Eu, durante bastante tempo, eu estudei, fiz faculdade. Hoje eu sou formado em Universidade de Propaganda. E minha guerra era conciliar essa etapa do estúdio. Consegui fazer uma grana trampando também, correndo atrás de estágio. E quando eu consegui me conscientizar de qualquer graninha que eu conseguisse receber pra fazer a correria, Seria fundamental pra investir no meu sonho, que é a música. Isso, de fato, mudou minha vida, assim. Me deu combustível. E até hoje a luta é essa, irmão. Só que eu não tenho gravadora, não tenho selo por trás. É a nossa guerra mesmo. Eu acredito que a gente tem que persistir. Vai passar percalce, vai passar dificuldade. Mas o importante é se manter postante. Como é pra você defender o trap morando na Bahia? Porque a gente tem grandes nomes, né? No cenário nacional hoje, que são baianos, que é Jovem Dex, que é Teto também. Então, como é pra você hoje morar na Bahia e defender um ritmo que não é totalmente aceito aqui? Boa, hein? Fala essa pergunta, porque eu sou pagodeiro. Sou pagodeiro nada. E é impossível você ignorar o pagode aqui em Salvador. Então, o que é que eu tento fazer dentro disso? Eu tenho que imprimir um pouco das minhas raízes, né? Da minha essência, da minha cultura, daquilo que eu ouvi a minha vida inteira na minha música, embora seja o trap. Eu acabei, tipo, migrando pro trap, eu digo assim, porque eu comecei com o fondo, escrevendo, desde a época da escola. Eu acabei migrando porque eu entendi que seria mais fácil produzir a minha música. Sabe, a gente sabe que quando se trata de outros ritmos, de sertanejo, né? Que é um ritmo viral no nosso país, e tal, a gente necessita de uma banda, de um aparato maior musical, de estudo. E quando eu comecei a entender o trap, que era isso feito no Brasil, eu falei, na época era acessível. Consegui encontrar algumas pessoas, alguns conhecidos que tinham alguns equipamentos dentro do parque, que a gente poderia fazer uma música dentro de casa, sabe? Óbvio que não com a qualidade necessária, mas com o tempo a gente foi avistando isso. Por isso a minha decisão também de migrar, mas por passar por ti também, e perceber a necessidade de que, por exemplo, a gente percebe que existem virais top 1, top 3, top 10 nas plataformas de música, que é o que tá rolando no momento. Mas eu entendo que não é só a gente gostar disso e imprimir a mesma coisa que as pessoas fazem. Eu tento trazer a minha influência dentro desse universo, que eu acho que é um diferencial também. Mesmo que não seja no instrumental, mas no meu verso, sabe? Em alguma levada, algo que eu faça na minha composição, que remita a alguma célula, a um musical de pagode, ou de algo que eu ouvi. Ou o reggae também, como foi o meu último lançamento, né? Que é no Love. Então tá sempre fazendo essas misturas pra trazer um pouco de baianidade e conforto pra quem é daqui também, se ouvir e se identificar, né? Quais são as tuas maiores referências na música hoje? Mas a minha maior referência musical, assim, na Unida, é Chorão, Charlie Brown. Porque acho que é um contexto de música e vida. E toda vez que eu ouço o Chorão, eu sinto que é uma mensagem que ele passa pra mim, sabe? E as pessoas que eu conheço sobre a música do Charlie Brown sempre falam que se sentem tocadas igual, como se fosse uma mensagem direta pra eles, assim. É sempre uma mensagem de vida, de vivência. É sempre um mantra quando eu paro pra ouvir Chorão. Então é meu top 1, assim, de referência musical. Mas, como criança de favela, né? A gente tá aqui nesse ambiente agora, meus finais de semana. Eu cresci aqui em Itapuã, meus finais de semana em casa. Começava na época no pagodão, né? Porque o pagodate tava de dourado, tá ligado? A gente ouvia muito o pagode. Começando em festa aí, quando tava caindo, vinha um diavão, mano. Minha mãe gostava muito de ouvir Fogó, sabe? Mas eu gostava muito de ouvir Chorão. Até hoje eu ouço muito o seu Jorge. Ouço essa música de tarde. Continuo ouvindo o pagode também. Então, a referência desse cenário hoje, de qual eu faço parte, Matuê, né? Os caras de janeiro que estão chegando forte na Bahia também tem muita gente boa. Sistema Pagoteco. Tá uma mistura muito boa também. Entre outros, uma rapaziada muito boa que vem aí. E que eu sigo me inspirando e correndo junto com os caras pra construir essa parada também. Peguia, você falou dessa musicalidade, de todas as fontes que você bebe pra construir o seu som, né? Eu queria saber o que é que você tá preparando aí de novidade pra 2023. Quais são os projetos que você tem em mente? Bom, irmão. De cara, eu já digo pra galera que iniciamos 2023 com o álbum SSID na pista. Que é um álbum de um produtor daqui de Salvador chamado Conflito. Conflito idealizou esse projeto e convidou alguns artistas de Salvador pra fazer parte. Eu sou um deles. Tô fazendo parte desse projeto em três faixas. E o nome do álbum é SSID justamente porque a gente traz esses elementos de música solteropolitana, de música baiana, de música nordestina. E tá muito bom. Então, convido vocês a assistirem. Já vem mais lançamentos também pelo canal da Mantra, que é uma produtora ansiedade do qual eu também tô fazendo parte, gravando música com uma rapaziada lá. Então, vai ser muita coisa por lá. E meu, já tem os sons gravados aí. Tô planejando soltar um álbum bem preparado pra galera. Também pra somar no repertório e botar mais a cara na rua. Tá aparecendo logo mais, logo menos nas casas de show aí. Eu queria saber como é pra você hoje, tá cantando, tá sendo visto nas plataformas digitais. Como é pra você ser essa referência pra os jovens que te acompanham aqui em Itapurra? Irmãos, às vezes é chocante, sacou? Porque a gente não tem dimensão das coisas. A gente ainda tá numa correria. Acredito que ainda tô, de certa forma, distante de onde eu quero estar, mas caminhando, né? Progredindo. E quando a gente tem, de certa forma, um reconhecimento, principalmente de pessoas que são do nosso ciclo desde sempre, como, por exemplo, quando eu me bato com um pivetinho na favela ou com alguém em qualquer lugar que seja, que conheça meu trabalho ou que faça conhecer, porque tem muito disso. Tem muito de chegar nos lugares e, tipo, não ser 100% identificado. E aí, quando, poxa, me mostra uma música sua e tal, quando eu mostro, principalmente criança, que fala a verdade, né? Aí, tipo, quando ouve, aí se interessa, pede pra seguir, fica, poxa, se interessando como é, como é que você produz e tal. É um pouco chocante, porque a gente vê o olhar, né, dessas pessoas em relação a esse trabalho. Hoje a gente sempre termina as nossas entrevistas perguntando, né, sobre os sonhos de cada entrevistado. E eu queria saber de você qual é o seu maior sonho. Pai, irmão, meu maior sonho é dar uma instabilidade real, assim, pra minha família, sabe? Minha mãe, a minha avó, a minha coroa, sabe? Minha nega, a família, assim, a minha instabilidade de verdade mesmo. E qual é o seu maior medo? Rapaz, irmão, eu sou medroso, eu tenho medo de muita coisa, sabe? Mas eu tenho medo da morte, eu acredito, medo de perder as pessoas que eu amo. E pra finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo, né, pra essa garotada que tá chegando agora. Na verdade, a mensagem é meio que eu mexi, né, irmão, mas é uma só, é persista, persistência. Uma vez eu ouvi que o trabalho vence, e eu tô acreditando nisso, realmente, trabalhando incansavelmente, suando. E pra quem não nasceu dele, nada vem fácil, né, irmão? Então é persista, siga, continue correndo atrás do seu sonho, e uma hora vai virar. E acima de qualquer pessoa, você tem que acreditar. Porque se você não acreditar no seu próprio sonho, quem é que vai acreditar, né? Mano, obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado a você, irmão. Valeu, galera do Gueto. Conversa de Gueto. E aí, gostaram da entrevista? Pra ficar ligado nos próximos episódios, você já sabe. Se inscreve no canal, curte, compartilha e vem com a gente, porque a conversa é de Gueto. Vai, que é tudo que leva, galera do Gueto. Vai, que é tudo que leva, galera do Gueto.